Marcação aperta em cima dele com o Ricardinho, ele volta no meio, o Claudinho faz a ligação para o lado direito, Aderlan no meio, a bola passou na frente de todo mundo e foi embora. Dentro da área, Arthur tentou, insiste o Bragantino, opa, que isso não apole. O esquerdo do Bragantino, veja só como ele se posiciona. Thiago na cobrança, bola fechada, Cleiton. Agora estou sentindo falta dele ser jogado certo para lá. Vamos ver o Arthur, mandando para o gol e ela subiu demais. Faz a bola chegar no Arthur, dentro da área, encara a marcação, Arthur para o gol, tem desvio para fora. Para fora o lance do Arthur, se atrapalha agora no domínio o Thiago Neves. Vem chute para o gol, que golaço! Gol! Do Bragantino! Tentar puxá-lo para a ponta direita onde ele costuma jogar e ter velocidade, né, que o esporte não está tendo. Vamos ver o Bragantino com o Claudinho, né, entrada da arenda a ele. Claudinho! Na trave! Gol! Do Bragantino! Brilhando a estrela de Claudinho em Bragança! Ricardo Hiller, daí, de novo, do meio da rua, dessa vez para fora. Buscando o Tubarão, encara a marcação do Patrick, ainda ele, Tubarão, manda para o gol e a bola vai para fora. Foi se aproximando da área, finalização com a perna direita que vai embora, Renata. Se esforçou o Jonathan Gomes, Luiz Felipe tenta ficar com o rebote. Já põe o Tubarão para correr. Vai embora o Bruno Tubarão, dentro da área, vem o Bragantino, chute para o gol! Para a defesa do Luan Poli! Faz a jogada pelo lado direito, rão octado para o gol! Para fora! A exposição que nem reparou que estava com o seu companheiro. Vem o chute para o gol! Tentativa do Mugni! Dois jogadores acompanhando ele, encontra o Mugni. A bola veio por baixo. Veio por baixo ali na linha de fundo. Tem desvio, escanteio. O quê? O quê? Tem desvio, escanteio.